A Bíblia diz que logo após o dilúvio global, a arca descansou no sétimo mês, nas montanhas de Arará. Ron Wyatt era um arqueólogo amador, que depois de anos se dedicando a verificar relatos bíblicos, conseguiu fazer uma das maiores descobertas da história, e bem nas montanhas de Arará. Mas antes de contar mais sobre Ron, e revelar o que ele descobriu, vamos voltar ao ano 1948. Este ano é muito especial para as profecias bíblicas, pois em 1948, aconteceu um ano um evento-chave que mudaria a história para sempre. Nesse ano a terra de Israel foi declarada um estado independente, reconhecido em nível global como uma nação. Isso significou um grande avanço para o povo amado por Deus, porém, não foi o único acontecimento importante ocorrido naqueles dias. Exatamente no mesmo ano, os habitantes de uma cidade perto das montanhas do Monte Arará, no leste da Turquia, contam como um terremoto causou o movimento das montanhas do local, fazendo com que, de repente, uma silhueta pudesse ser observada em uma delas, e era muito semelhante ao que seria um grande barco. E isso não é tudo. Alguns chegaram a afirmar, que no momento em que esse objeto foi exposto, luzes estranhas apareceram desde então sobre o local. Apesar de o vermos como um acontecimento extraordinário, não foi um acontecimento que tenha repercutido nos noticiários da época. Até que no ano de 1959, o piloto de um avião turco fazia fotografias aéreas nas montanhas Arará para o Instituto Geodésico de Turquia. Em uma dessas fotos, foi possível captar a imagem de um objeto em forma de barco. Vendo essas imagens, um especialista em fotogrametria histórica, Dr. Brandenburger, da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos concluiu. Não tenho dúvidas de que este objeto é um navio. Em toda a minha carreira, nunca vi um objeto como este em uma fotografia aérea. Em seguida, em 1960, uma equipe americana da revista Life realizou uma expedição de um dia e meio para o site. Desta vez mal dava para fazer um ou outro teste científico. Na chegada, eles abriram um buraco na lateral da estrutura com dinamite, embora algumas madeiras petrificadas foram reveladas, sua conclusão foi. Nada de interesse arqueológico. O único fato relevante era que para eles, era uma estrutura feita pelo homem e não uma malformação da terra. A única coisa que se fez foi uma publicação na revista com o chamativo título, que perguntava se aquilo era a Arca de Noé, junto com a fotografia tirada do ar. Esses pesquisadores nunca suspeitaram que esta revista chegaria a Ron Wyatt, despertando nele a necessidade de fazer sua própria pesquisa, e descobrir definitivamente se isso era ou não a Arca de Noé. Que Ron Wyatt? Ron Wyatt. Ron Wyatt. Ronald Eldon Wyatt, mais conhecido como Ron Wyatt, era um americano conhecido por ser um cristão fervoroso, e apaixonado por provar, que as histórias da Bíblia são completamente verdadeiras. Entre suas realizações, há quase 100 descobertas relacionadas com as escrituras, além dessa, que seria sua maior conquista. E assim Wyatt mergulha nessa aventura, após ver um artigo publicado na revista Life que falava sobre a expedição. A curiosidade despertada em Ron Wyatt o levou a visitar o local em 1977, acompanhados de seus dois filhos adolescentes. Alguns dizem, que Ron e seus companheiros, não sabiam por onde começar a procurar no vasto território, e eles só tinham três dias na área. Então ele e seus filhos adolescentes, decidiram começar a rezar, para que o táxi parasse nas áreas onde eles precisavam pesquisar. E coincidentemente isso aconteceu. No caminho para a Arca, o táxi parou no meio da estrada sem nenhuma explicação, e quando eles saíram do carro, você não pode imaginar o que eles encontraram. Nesse mesmo lugar, eles viram uma pedra estranha perfurada com inscrições. Sem entender o que estava acontecendo, Ron e companhia continuaram sua jornada. Mas em um certo trecho, o carro parou, e ao descer, apareceu outras dessas pedras. Essas pedras seriam identificadas como âncoras de pedra, e atenderiam apenas a função de contrapeso em um barco. Essas pedras, apareciam raramente alinhadas onde pareciam ter caído da arca. Como se tivessem sido destacadas quando encalharam. O local chamou a atenção de Wyatt, e ele decidiu que a estrutura merecia continuar com as investigações, para saber se poderia ser a arca que ele pensava. No entanto, ele não pôde continuar com elas naquele momento, devido a compromissos familiares em sua terra natal. Mas não partiu sem prometer a si mesmo voltar, para continuar o que havia começado. Como se houvesse alguém decidido a continuar a investigação. Outro terremoto em agosto de 1979, expôs algumas silhuetas que pareciam ser as paredes da arca. Poderia ser esta a arca de Noé? Quando Ron a viu, teve certeza de que o objeto se parecia exatamente com um barco encalhado. E aproveitando os novos avanços da ciência, e dos instrumentos, que autorizava a continuar confirmando sua hipótese, ele arrumou todas as suas coisas e voltou para a Turquia. E esta seria uma das 24 viagens que o Ayat faria ao local. Mas havia algo que de acordo com as imagens aéreas, e as dimensões medidas às vezes, não fechava para os estudiosos. O tamanho da arca. A Bíblia nos garante em Gênesis capítulo 6, versículos 14 a 15. Faz para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. De acordo com a palavra, a arca tinha 300 côvados de comprimento. Portanto, se convertermos 300 côvados hebraicos em pés, que é a medida padrão dos Estados Unidos, isso nos dá uma medida de 437 pés. No entanto, depois de medida, a extensão da arca foi calculada, e isso deu um total de 515 pés de comprimento. Simplificando, esta arca era maior do que a descrita na Bíblia. Este fato, foi um dos argumentos mais fortes dos estudiosos para negar, que esta seria a verdadeira arca de Noé. Rom estava convencido de que esta era a arca do dilúvio. E pensando e pensando ele se lembrou de um fato histórico, que muitos tomaram como certo. Ele lembrou quem foi o autor do livro de Gênesis, e o autor de Gênesis foi Moisés. E embora Moisés fosse hebreu, ele foi criado e educado pela cultura egípcia. Para facilitar, Moisés não sabia medir em côvados hebraicos, mas em côvados egípcios. Então vamos fazer a conversão novamente. Se convertermos 300 côvados egípcios para pés, quanto você acha que isso equivale? Nem mais nem menos que 515 pés, a medida exata que tinha a arca do Monte Arará. Todas as vezes as dúvidas eram esclarecidas, e Rom, esse cristão que só tinha como arqueólogo a vocação, e foi surpreendendo a todos, e mostrava cada vez mais que ele estava certo sobre a origem dessa silhueta. O próximo passo da equipe, foi escanear o local com um gerador de frequência molecular, que mostrou um padrão particular de linhas de ferro sob o solo. Então Rom decidiu, que para descobrir o que eram essas linhas, uma boa ideia seria passar fitas por elas. O formato final das fitas, foi para surpresa de muitos e alegria de todos, o formato de um grande navio. Que tinha as mesmas medidas, de largura e comprimento que a Bíblia descreve. Se virmos a foto, qualquer criança pensaria e saberia que é o desenho de um navio. Após esta descoberta surpreendente, foi enviada algumas amostras a um laboratório para análise, e confirmou que o metal traçado nas fitas era de fato ferro. Com a largura e o comprimento já conhecidos, o único problema agora era a profundidade. Para responder a esta última pergunta, a equipe usou o radar penetrante para ver o que estava dentro da terra ainda escondido. O radar de penetração no solo, mostrou que o navio tinha três convezes, o segundo o conveze e o superior havia desabado, deixando o conveze inferior intacto. Isso daria um total de três andares, exatamente a mesma quantidade que Deus havia pedido para Noé. Este primeiro andar continha 144 quartos. Parece algo que poderia ter abrigado centenas de animais e criaturas. Além dos quartos, paredes, cavidades, uma porta perto da frente, rampas, e grandes tanques perto da proa também foram localizados. Insatisfeitos com tudo o que foi descoberto até agora, as investigações continuaram com o uso de quatro tipos diferentes de detectores de metais, com os quais foram encontrados vários rebites de metal no local. Estes foram levados para análise, pois dependendo de sua composição poderia se saber, se eram formações naturais que poderiam ter se formado ao longo do tempo, ou se estes eram elementos criados pela mão do homem. Os resultados descobriram, que essas amostras continham 8% de alumínio metálico. O metal alumínio não é um elemento natural, é feito pelo homem, o que mostra que a grande silhueta em forma de barco foi feito pelo homem. Não bastasse isso, o teste também mostrou uma pequena quantidade de titânio, elemento que também é feito pelo homem. Posteriormente, a equipe do Ark Discovery continuou sua análise no local, e novamente houve resultados incríveis. Partes do navio continham metal alumínio, titânio e magnésio. Todos são indicativos de que a formação da arca era uma estrutura feito pelo homem. Uma das últimas descobertas que as investigações produziram, foi alcançada após Ron Wyatt, que estava operando sua equipe de penetração terrestre, antes dos turcos, ele viu um objeto escondido abaixo da superfície. Este objeto era na verdade um pedaço de madeira de deck. Este fragmento, era ideal para estudar e ver se era madeira genuína, pertencente a uma árvore e não colocado lá pelas mãos dos homens. É por esta razão que o nível de carbono orgânico da amostra foi analisado, dando como resultado a um nível extremamente alto. Provando que este objeto, já foi uma substância viva consistente com a madeira. Era madeira verdadeira, de uma árvore viva e antiga, petrificada pela passagem do tempo. Ron Wyatt pôde mostrar a madeira revestida na televisão, através da rede de televisão CNN, quando ele foi entrevistado. Como podemos ver, a notícia da descoberta da arca foi divulgada em alguns momentos na TV dos Estados Unidos. Porém, não teve o destaque que realmente merecia. O governo turco consagrou oficialmente o local como parque nacional, declarando que são os restos da arca de Noé. Hoje, se você viajar para o leste do país, encontrará centenas de cartazes presumindo ser o local oficial da própria arca do dilúvio. Mas há algo mais sobre Ron Wyatt que você precisa saber. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 28 diz. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Havia muitos que queriam reivindicar descobertas relevantes. Mas surpreendentemente, Deus sempre escolheu pessoas como Ron. Ele não tinha doutorado nem um grande nome, só tinha uma coisa, paixão. Paixão pela palavra e pela sua verificação. Isso mostra que não precisamos de muito para provar que a Bíblia é real. Talvez haja momentos, em que Deus precise de pessoas como Ron, para fazer descobertas históricas. Com investigações científicas envolvidas, e uma grande equipe técnica e humana. E às vezes, ele vai precisar de nós para coisas práticas, como pregação, orar pelos enfermos, abraçar os necessitados, ouvir os que choram. E por todas essas façanhas, ele não vai olhar para os seus talentos, suas habilidades, nem mesmo seus recursos. A única coisa que ele vai procurar, é um coração ardente por ele. Para cumprir as profecias, para alcançar os propósitos que ele projetou, para realizar seus planos para a humanidade. Ele não escolherá os mais preparados, nem as celebridades, menos ainda quem tem mais poder aquisitivo. Será quem tem coração totalmente entregue, e incendiado por ele. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber os novos vídeos.